O que é o NB? Empanha... ...Merche empanha uma bolha, duas bolhas de Merche, de Merche e de Gatibuile para a vila. Mas ele era legal de subir, de vila, que teve que estar ali há mais duas horas para não tirar essa casa. Mas, cara, não tira. Foda-se. Bate a porta, pergunta assim, mãe. Onde ele ia? Ah, ele ia pra festa. Uma festa, uma festa. Esse cara está à frente da porta. O pai desse cara não quebra tudo. Tudo. Menino, Deus ouve, música de Rafa de estar disponível, Deus vai dar onde ele mora. Ele merece para morrer, amigo de... Ele amado, delegado. Deus ouve, ele rebentou tudo o vidro de carro, só que não esqueça de partir aquele de trás. Então, caso tu não chega à casa, a polícia... ... 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 mentira e eu estou mentindo e sim aí da quase com 25 mil euros de ouro é isso é mentira essa me conta mentira cara que quando eu não mas você é o único que estava para a polícia ligam polícia flá é o meu seu tavar e você tu fua ou o qual e foi como um famólico polícia flam senhora tavar é doido ou o que você é doido o amor a bobo quebra tudo o vidro de carro mas busquei se quebra que é de trás um flá um flá eu escrevi uma parte aqui de trás para eles pegar eu e assim que o flá eu escrevi para baixo por cima que ele viram de trás pêsuke um preso e eu um flá um flá unflá таz unflá mi unflá nascardi lóz unflá né unflá nascardi lóz unflá nascardi lóz unflá nascardi lóz unflá nascardi lóz unflá nascardi lózono mais tem que tá bem vai tem que tava presente lá Uma coisa mais grave, uma menina vai estar traumatizada. Não falei que ele estava traumatizado. Não falei que ele estava traumatizado e conta mentira. Mesmo que ele estava na casa, a mim nunca estava traumatizado. Aí ele falou que ele quebrou o vídeo caro e estava traumatizado. Não falei que ele estava com a polícia caro e nunca comprou. É verdade? Era a mim que comprava a caro. Então, comprou a caro, não está na linha para a festa, para ficar dançando com os rapazes. Não é que o tempo nós é todo rapazinho. A mim tinha 17 anos, aí ele tinha 15. É mentirosa, pô caralho, que a gente não conhecia, ele foi a mim tinha 19 anos. Ele com esse amigo. Eles eram um grupo. E a mãe que pôde foi o nome de vocês amigas, pô. Nunca gostam. Eles eram um grupo. Eles estavam contando a sua mentira. Eles estavam na hora de ver com nós. Só fez a moca. Depois, eles falaram que eles têm 17, 18. Só mentira. Só mentira. Sim? A mim tinha 17. A mim vem com 17 anos e dois meses. Quando eu tinha 17 anos e meio, eu comecei a namorar com ele. E a mãe tinha 17, 17, 18, isso é só mentira. E a mãe tinha 15 anos. A mãe tinha 15 anos. A mãe tinha 12 anos. A mãe tinha 12 anos. A mãe tinha 15 anos. 15 anos e eu estou contando a mentira. 15 anos e eu estou contando a mãe. que ele é minha casa minha casa é bonita a minha cama é a primeira coisa que eu não faço amigo, não é tão seguro não tô pensando no meu que tem que ele é de vista que ele é anca paga que ele é anca paga que ele é anca paga que ele é minha casa que ele é um visto aqui em dele não quer ter dinheiro, não quer ter crédito que ele é um sala que ele é um sala, quem faz? já cá prepara quase só põe o filme de carreira não é ele? não é ele? já está quase pronto já está na televisão já está quase pronto não se preocupe não com música natura canta para ele natura canta ali ali sob o flá luz sob o flá luz é apaga sob o flá muro de cor é a mura outro 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 cor é a mura já está ali é meu corredor ali ali é meu corredor que está mandando em mim de ali para dentro é mim que está mandando nós chamamos a polícia caralho látate que eles morrem que ele é quarto que ele é quarto meus olhos ali olha quem está acordando a minha cama tudo dia bem feito tudo dia bem feito vem lá vem com a porco não meus olhos ali Amanda não está acordando assim todo dia aleluia aleluia que ele é de mel olha estou comprando que ele é de mel não quer ter dívida mais não olha lá a minha não está vive igual você toma bagulho com água nem água não está paga água e não está paga junto com o que ela olha a pessoa faze que ele bateu lá olha bateu esta corta régua bateu esta paga coisa bateu vai lá água água não está paga junto com o jardim com tudo coisa e água não está paga agora para morrer não está morrendo só com o que eu olha só pode pôr não está paga não está paga não está paga olha que ele é de casa 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 que ele era um investimento que ele faz de 10 anos paga